Começamos atualizando as informações sobre o Rio Grande do Sul. Moradores das cidades atingidas pela maior catástrofe natural da história do Estado contam com o apoio de voluntários e doações para retomarem as suas vidas. Há muito ainda para se fazer, muita coisa para arrumar, mas aos poucos os municípios mais atingidos pelas enchentes no início de setembro no Norte Gaúcho podem contar com a solidariedade que chega de todas as partes do Brasil. Neste ginásio esportivo, doações como roupas, produtos de limpeza, água, trazem um pouco de conforto para aqueles que viram a força dos rios levarem uma parte de suas vidas. O movimento tradicionalista gaúcho propôs cavalgadas solidárias no próximo dia 20 de setembro, quando festejam a Revolução Farroupilha. Materiais apreendidos pela Receita Federal de Santa Maria passaram por triagem com a ajuda dos apenados do Complexo Prisional de Canoas, possibilitando a doação de 750 pares de tênis. Presos das cidades de Montenegro, Venâncio Aires e Lajeado também estão apoiando nos serviços de limpeza de instituições de ensino para que o retorno das aulas possa ser restabelecido. As escolas que já têm condições de serem retomadas as aulas, determinei a volta imediata dessas aulas. Portanto, ontem em Colinas, hoje em Estrela, já temos volta de escolas estaduais em funcionamento. Vamos anunciar durante o dia mais escolas estaduais em outros municípios. E aqui em Mussum, estamos aqui na Escola General Sousa Doca, que é uma escola que está sendo limpa, depois de ter sido atingida pela enxurrada, muita lama, muito resíduo orgânico, fomos retirando isso durante os últimos dias. E amanhã nós vamos iniciar o processo de troca do telhado e também de reforma da rede elétrica com doações de entidades privadas que estão se colocando à disposição e solidariedade aqui à situação. Voluntários do MST entregaram mais de 10 mil marmitas nas comunidades mais afetadas pelas enchentes. Dezenas de pessoas do movimento se deslocaram dos assentamentos para ajudar na produção e distribuição de alimentos. O Estado também desenvolve novas estratégias para reparar os danos causados pelas chuvas e irá disponibilizar 10 milhões de reais em horas máquina para auxiliar nos trabalhos de limpeza e recuperação dos municípios.